Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX Galera, e hoje nós iremos falar a respeito da Nubank, tá? Mais precisamente, nós iremos estar respondendo o comentário de uma inscrita aqui do nosso canal E vamos tirar a dúvida dela, tá bom? Então, antes de começar esse vídeo, né, como é de prática aqui no canal Já quero pedir seu like para fortalecer E também que você venha se inscrever no nosso canal E ativar as notificações para não perder nenhuma novidade Lembrando que toda terça, quinta e também aos domingos A partir das 19h, temos novidades aqui no canal A respeito de cartão de crédito e também de contas digitais, tá bom? Então, se isso te interessar, deixa aqui abaixo seu like e vem comigo Bom galera, estou aqui com o comentário de uma inscrita do nosso canal A nossa amiga Vanessa Xavier, né? Salve Vanessa, obrigado aí pela sua participação aqui no canal E a pergunta dela é referente à Nubank, tá pessoal? Então, ela colocou o seguinte Oi, me ajuda aqui Se eu colocar um dinheiro lá todo mês, vai ficar lá, né? Tipo, para mim guardar esse dinheiro, como se fosse poupança Mais uma vez, Vanessa, obrigado aí pela tua participação, tá? Aqui no nosso canal Bom pessoal, antes de responder aqui a pergunta dela Eu já quero falar para vocês Que nós temos um grupo de WhatsApp disponível, né? Aqui para os inscritos do canal que tem dúvidas, né? A respeito aí de cartões de crédito, né? De aumento de limites, de contas digitais, etc, tá? Então, vou deixar na descrição desse vídeo O link do nosso grupo de WhatsApp E também no primeiro comentário fixado Para logo após terminar o vídeo Você ir lá e participar conosco, tá bom? Lembrando que lá você pode tirar todas as suas dúvidas Sempre vai ter alguém para te ajudar a responder E você pode também estar compartilhando alguma novidade E algum conhecimento que você tem disponível, tá bom? Bom pessoal, então vamos responder aqui a nossa amiga Vanessa Que está com essa dúvida aí a respeito da Nubank Então Vanessa, primeiramente Se você depositar seu dinheiro na Nubank Com certeza vai ficar lá guardadinho, né? Todos os meses E óbvio, né? Vai ter um rendimento também Em cima do seu valor depositado mensal Que chega a ser 0,76% ao mês, tá? E ao ano, chega a ser um valor de 9,15% Então, melhor do que ficar com o dinheiro parado aí, né? Debaixo do colchão, como eu costumo dizer Guardado aí no depósito Mas antes você está investindo, né? E ganhando aquela porcentagem que não é tão alta Mas já é um ponto positivo aí Para quem quer começar a guardar dinheiro, né? Para quem quer começar a juntar uma reserva de emergência Bom Vanessa, espero ter tirado a sua dúvida, tá bom? E também a dos nossos demais inscritos E esse foi o vídeo de hoje, pessoal Mais um vídeo aqui Respondendo aos nossos inscritos E se você gostou, deixa aqui abaixo seu like Se inscreva em nosso canal E ative as notificações para não perder nenhuma novidade E lembrando que se você tiver alguma dúvida a respeito da Nubank Ou de qualquer outro banco Pode comentar aqui abaixo E assim que é possível, estarei respondendo cada um de vocês E não deixe de participar do nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Vou deixar na descrição desse vídeo o link E também no primeiro comentário fixado Para assim que terminar esse vídeo Você já clicar no link e participar juntamente conosco, né? Como eu falei São várias pessoas ali no grupo, né? Uns ajudando o outro Tirando a dúvida de quem realmente precisa E também você pode chegar para somar E trazer mais conhecimentos, tá bom? Um forte abraço a todos vocês E a gente se vê no nosso próximo vídeo Valeu! E a gente se vê no nosso próximo vídeo